Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional episódio de Tony Hawk Pro Skater 4 Agora vou estar fazendo a segunda fase, que é a fase de San Francisco Nela, cara, está estranho, porque nas outras eu completei 22 missões Nessa é a única que está 16 E eu tenho o Karen Campbell e mais uma pessoa, não lembro quem, para fazer missão aqui Ué, mas bem na cara já tem uma missão de ponto Vamos fazer a missão de ponto É O combo acaba não ficando tão bom quando você Acaba caindo na H Mas isso aí, 100 mil no combo Completo Ok, cadê Onde é que deve estar mais as outras missões Aqui? Que assim, pelo visto tem missão pra caceta Que vai fazer Mas nenhum é aqui Eu vi uma coisa ali, duas coisas aqui em cima Opa, calma aí Extreme score, eu vou fazer extreme score primeiro Depois eu faço o pro dele O que foi isso? Tá bom Eu não sabia que ia cair ali Que vacilo Opa, vamos lá Tá, tá, continua É, um pouco mais do que sick score Vamos fazer logo sick score então Ah, esse aqui é profissional? Tá, 215 mil Não, não é profissional Sick, sick não é profissional Que burrice Mais uma burrice Terceira burrice Eu quero subir aqui, caceta Tá bom Foi, foi Cravado, né? Esse aqui é o sick com ombro Ah, eu tinha feito por muito Não sei porque Pra mim era muito mais combo Que eu tinha que fazer Aí eu comecei a fazer muito mais pontos Foi, né? Foi Vou aproveitar que eu tô aqui em cima logo E vou ver qual é dessa missão Carrying Campos Kickflip, backflip, the gap Ah, entendi o que eu tenho que fazer Não é uma parada muito simples, não Eu errei o Enfim, eu tenho que dar um kickflip, backflip Que é uma obra que já tava nele Já tava atribuída a ele Só que eu modifiquei É, essa manobra aí Só que É uma parada Porra, eu tô virado pro lado errado, mano Isso me ferra muito Quase Foi? Ah, foi Ok, o dele é muito mais tranquilo do que outros Agora eu vou fazer o Ross Agora eu vou fazer o Ross D É, o Ross D Caceta Eu odeio essas manobras que eu não consigo fazer do chão Foi, 10 mil Foi, 10 mil Vai, o... 20 mil agora Foi, 20 mil fácil Agora 30 mil É, um pouco mais que 30 mil Agora tá começando a aparecer as missões que são de profissional, né? A real é que essa fase é muito boa pra fazer pontos Ai meu Deus do céu Meu ovo tá forçando Ah Tá, forçei Tipo, só de ter esses corrimões aqui Isso já ajuda muita coisa a fazer pontos Só que eu tô errando manual direto E manobras gerais, né? Não apenas manobras Ah, compertei já Ah, tá ligado na minha cara Porra, eu amo quando eu não preciso ficar procurando igual um doido Achar o negócio 350 mil, ok Tá ligado bastante Notificação Estava com medo de perder tudo Cara, essa manobra é sempre o Warp Around que sempre me ferra Ah lá Olha o que eu faço Olha o que eu faço Meu Deus do céu Foi Tá, onde é que tá o próximo? Ali em cima Tá, Uber Score Tá, Uber Score Merecido Será que eu consigo fazer um Reverte? Opa Vamos lá Ih, fazendo um combo só Porra 716 mil Ok Tem um Horse Tem duas coisas ainda Além do Horse tem mais uma Não, Horse eu fiz Deve ter mais um combo Deve ter mais um combo Um negócio de pontuação Sei lá O único lugar que eu não fui ainda direito É por aqui Então É uma possibilidade Ali no meio Ah, ali no meio Tá Isso aqui Fry Butter Tá Eu preciso pegar Aqui São batatas fritas Batatas fritas? Mas eu não vi nenhuma ainda Ah, vou ir nessa direção ver se eu acho alguma coisa Ali Ali, eu vi uma ali Aqui É uma só Entendi Agora Eu acho que Por aqui é o caminho mais fácil Hum Tá Aqui eu começo o combo Aê Tem mais alguma missão aqui? Tem mais alguma missão aqui? Caraca, acertei Eu não achei que ia acertar não Será que tem mais alguma missão aqui? É Aparentemente É Só tem mais a missão do Jamie Thomas Então vamos finalizar aqui Clicar em upgrade Essa fase foi bem mais rápida do que a outra né? É Mas vamos ver como é que vai ser O desafio do Jamie Thomas Aqui Eu não lembro não Mas ele tem maior cara de redneck Aqui 50 pontos Tudo certo Tudo lindo É Só que eu tenho que modificar também As Tricks dele Porque Às vezes o negócio dele é Sei lá Tipo o do Tony Hawk né Que era fazer o 900 Layback Feeble Layback Feeble Só que aí chega uma situação que eu não sei Ih, o dele eu tenho quase certeza que é de uso manual Vou deixar no baixo em cima a bola mesmo Ou vou fazer mais nada não Ou tem 100% de certeza que o dele tem a ver com o manual Então vamos lá indo na direção a fase de São Francisco A cidade maravilhosa Ok Se eu não me engano Ah, ali em cima É Eu sabia que era por aqui mas não sabia que tinha que subir escada Mas tudo bem Tá, eu devo ter que descer essa escada né Tá, eu tenho que... Ah É coisa pra caramba que eu tenho que andar então Mas não só isso né Porque eu tenho que fazer um... Um combinho pra... Pra ter um pouco de... De... De especial comigo Eu errei Eu errei Não é triângulo não Eu fico achando que é triângulo Mas não é triângulo Um... É... Agora... Opa, tudo bem, nossa mano, caí de boca, faltava por porro Ok, ok, nossa mano, foi por muito pouco Opa, opa, não, 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 consegue, consegue Finalmente, caceta, ai ai E é isso aí, nesse vídeo fizemos isso, completamos tudo aqui, tá tudo lindo nessa fase No próximo vídeo eu vou estar fazendo a próxima fase Que é a próxima fase, a Alcatraz, ela vai ter o desafio que é a quase mesma coisa só que com o Rodney Mullen Então até o próximo episódio, é nóis E aí